É devagar, devagarinho Pra não cansar, bem de mansinho E quando eu acelerar Você vai dançar mais rápido É devagar, devagarinho Pra não cansar, bem de mansinho E quando eu acelerar Você vai dançar mais rápido É devagar, devagarinho Pra não cansar, tem de mansinho E quando eu acelerar, você vai dançar Mais rápido, é devagar, devagarinho Pra não cansar, tem de mansinho E quando eu acelerar, você vai dançar Mais rápido Mais rápido, mais rápido Parou!